No próximo sábado, dia 9 de março, um importante evento acontecerá na Praça dos Colonizadores em Juara a partir das 17 horas, aonde o escritor autista João Marcos estará lançando seu livro Um Herói com Autismo, Histórias em Quadrinhos. Conversamos com ele e sua família que falou desse projeto e a iniciativa que inspirará muitas outras pessoas. Bom, eu tive várias inspirações, entre super-heróis famosos, mas o que mais me inspirou é pessoas autistas, viu? Que tipo, eu vejo elas de forma diferente, tipo, incríveis super-heróis que só estou esperando mostrar seus incríveis super-poderes. E pra que você fizeste essa obra tão importante? Qual o apoio que você recebeu, os agradecimentos? Bom, primeiro eu recebi muito o apoio da minha mãe, do meu pai e também recebi o apoio da Secretaria da Cultura, que me ajudou a financiar o meu projeto. E como que você abordou esse tema aí do autismo de forma criativa? Qual o objetivo disso? Bom, o autismo não é muito falado na nossa sociedade, então eu decidi mostrar ao público um pouco mais sobre o autismo e também mostrar a fama de super-heróis, viu? E o que você pretende transmitir através das histórias, do que é abordado aí? Que nós autistas somos diferentes e que merecemos respeito e mais visão à sociedade. E claro que a gente não pode contar toda a história agora, mas se eu puder pontuar alguns tópicos, né? Que o principal personagem passa... Bom, o meu personagem é um super-herói chamado Iguai. E ele tem o apoio da sua psiquiatra que o incentiva a ser super-herói e também dá tratamentos psiquiátricos contra o autismo dele. E o que os participantes podem esperar aí do lançamento desse livro no próximo dia 9? Bom, vai ter muita aventura. Incentivar a leitura do pessoal, porque ler livro não é muito popular. E o convite é somente para o pessoal das escolas ou toda a comunidade de Joara, de outros municípios que estiverem aqui? O convite é para todo mundo de Joara e de qualquer lugar, para vir para a minha apresentação, para eu divulgar. E reforçando que você conseguiu recursos aí da Lei Paulo Gustavo, né? E também esse agradecimento e reforço o convite, o horário, o local. Ok, pessoal. Vai ser sábado, dia 9, às 17 horas, aqui na Praça dos Colonizadores. Vou estar distribuindo 38 em pares desse para as escolas. Márcia, para você, como que você nesse momento está se sentindo? Ver a inspiração do seu filho, escrevendo um livro, uma força de vontade. Com certeza, um exemplo para todos, não apenas a comunidade autista, mas para todos. Como você vê tudo isso e como você está se sentindo? Eu sinto muito orgulho do filho, né? Que é uma luta muito grande para nós mães, pais atípicos, que devemos acreditar, sim, nos nossos filhos. Eles são capazes de superar, conquistar o espaço deles na sociedade. E esses livros, né, todos serão doados, né? Uma inspiração que vai atingir outras pessoas também. Sim, serão 38 exemplares que estaremos aqui, né? Dia 9 de março, às 17 horas, a entrega de 38 exemplares para os diretores das escolas municipais e estaduais para divulgar o trabalho dele, né? E incentivar a leitura das crianças, né? Os adultos, porque é livre para todos os públicos. Quem você gostaria de agradecer para que esse sonho do seu filho se tornasse realidade? Eu agradeço muito, primeiramente, a Deus, né? Que Ele é que dá essa força de... A gente, a luta e a lei Paulo Gustavo, que veio no momento certo da gente, né, ter essa contribuição da parte do governo, né? Para divulgar os trabalhos artísticos. E o João foi um deles. Em primeiro lugar, né? Eu estou muito, assim, feliz em ver essa realização do João, né? Aonde nós nos conhecemos, 2014 para 2015, aonde ele fazia o projeto, né? Ali ele tinha um projeto... Nós tínhamos o projeto, era no Crass, aonde o João, ele ficou dois anos com a gente. E ali eu vi a inspiração do João sobre esse trabalho que hoje está sendo, né, concluído. O João, ele sempre estava ali na minha sala, depois das atividades, aonde ele levava os desenhos. E sempre eu fui assim, eu conseguia, né, incentivar o trabalho do João. Que ele era capaz, que o João, ele tinha... A gente percebia no João um foco. O João tinha um foco a ser concluído. E mais para ser concluído esse foco, que nem está sendo agora, foi assim, uma batalha. A gente sabe que foi muito difícil, mas o João, ele é perseverante. O João, ele nunca desistiu dos sonhos. Ele falava assim, Elisa, eu vou conseguir. Sim, João, você vai conseguir. Você tem que ter o teu foco e você tem que ter, né, o objetivo. E alcançar o seu objetivo, que é o desenho e a história em quadrinhos, né? E o João sempre foi aquele menino muito bom conosco, muito educado, um menino exemplar, com todas as suas dificuldades, mas o João, ele sempre foi um menino exemplar. Então, hoje eu estou maravilhosamente, assim, maravilhado com o trabalho. Consegui hoje dar uma olhadinha no livro. Maravilhoso esse livro para toda a idade, desde o recém-nascido, que começa a entender, até o vovozinho, né? E a vovozinha. Então, eu fico muito grata de ser convidada para estar falando um pouco desse trabalho do João. E quero também agradecer a mãe, porque a mãe foi uma pessoa, assim, persistente. Porque ela sabe de toda a trajetória do filho dela, a dificuldade, que eu falo assim, que o João não tem dificuldade. O João, ele é uma pessoa normal, aonde que, às vezes, ele pensa melhor que a gente. Então, assim, eu quero agradecer pela oportunidade de estar compartilhando esse momento com o João e com a sua mãe. E que Deus possa estar abençoando mesmo esse sucesso do João. E eu estarei sempre presente na vida do João e no trabalho do João. Só isso eu tenho que agradecer. Muito obrigada. A gente tem muita, muita coisa. Mas, hoje, eu estou assim... Eu também estou realizada. Hoje, a minha realização está sendo concluída com a realização do João. Com certeza. É um grande trabalho do meu xará aqui, o João da Silva. Ele fez um grande desenho. Já faz um ano que está brigando por isso. Já me procurou, já faz mais de ano. E aí, nós tivemos a oportunidade com as leis que vem colocando. E ele ser contemplado com esse exemplar de gibi. que é um grande trabalho aqui feito. Parabenizando ele por esse trabalho bem feito. E convidando a população de Juara para agora, dia 9 de março. Vem aqui na praça prestigiar esse grande trabalho aqui. Que é um... Que a gente tem que dar essa... Dar essa oportunidade para todas essas pessoas que querem trabalhar, desenvolver esse trabalho. E sim, esse é um belo trabalho. E vamos aqui. Vem aqui conosco, aqui na Praça dos Contradores, dia 9 de março. Vem aqui conosco.